Eu sou a Karaina e coreógrafa Bruna Gomes, para apresentar o Tribal Fusion para nós. E lembrando que a Bruna, eu sempre gosto de falar, também é uma dos nossos talentos do Rio Grande do Sul. Eu nunca vi essa mulher entrar no Festival de Dança e não tirar o primeiro lugar. Então preparem-se porque é muito bom o trabalho dela. Com vocês, Bruna Gomes. Bruna Gomes Bruna Gomes Bruna Gomes Bruna Gomes Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.